Foi aberta neste fim de semana uma exposição aqui em Cuiabá que traz detalhes da arquitetura das igrejas de Mato Grosso, obras-primas do arquiteto e pintor cuiabano Carlos Pina. E é o que a gente confere agora aqui na reportagem de Oliveira Júnior. A herança da arquitetura europeia trazida para Mato Grosso no século XVIII resiste entre as paredes espessas de adobe ou pedra canga, ou no pé direito e templos criados para deixar o calor do lado de fora e propiciar um clima agradável para os fiéis. Do barroco ao colonial, do gótico ao neoclássico, os traços arquitetônicos podem passar despercebidos por nós no dia a dia, mas não pelo olhar de Carlos Pina. Artista plástico e arquiteto, o artista cuiabano resolveu mostrar a público a importância dessa influência no nosso cotidiano ao longo de três séculos. Na exposição aberta no fim de semana, no Museu de Arte Sacra em Cuiabá, Pina vai da aquarela ao grafite, ousando retratar nossas igrejas até em azulejos, em 43 visões diferentes. Foi uma pesquisa bastante bacana de fazer, porque eu estive em alguns locais visitando, e a gente sempre vê que a igreja sempre está evoluindo. Algumas já estão até em reforma, ampliação, mas aqui não estão todas as igrejas do centro de 40 municípios, mas algumas representadas. O Carlos Pina é um artista muito especialista no desenho de observação, e aqui nessa exposição que ele nos apresenta, aqui dentro do Museu de Arte Sacra, ele traz 43 trabalhos, entre eles com técnicas diferenciadas, porque além da aquarela sobre papel, ele também traz trabalho em piragravura, assim também alguns outros trabalhos em cerâmica, sobre a cerâmica. Então é um artista muito diverso que consegue transpor o seu trabalho em vários suportes. O artista Carlos Pina, que também é arquiteto, é sensível à arte no sentido da construção. Ele observa a paisagem e representa com as suas técnicas, com grafite, com aquarela, piragravura, para demonstrar a capacidade construtiva e de sobreposição na paisagem que esses prédios religiosos nos entregam.